E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif e cá estamos nós novamente com esse totalmente excelente game Evolve pessoal É o seguinte galera, a gente começa tendo que fugir, o jogo já fala, corre moleque, eu vou agora dar o guia de estratégia para jogar com os monstros, é o básico É o seguinte, um erro que eu já fiz e já ganhei a primeira partida foi que o pessoal pega o monstro e vem pra cima dos caçadores E os caçadores começam muito mais fortes do que os monstros, então se você fizer isso, você vai morrer, inclusive eu já me ferrei ali porque eles já estão ali, eu acho que eu vou rodar Então galera, você tem que fugir dos caçadores no começo o mais rápido possível, e tem que se alimentar até ganhar pelo menos uns dois níveis Outra coisa, apertando o select você abre o mapinha que tá ali na lateral, certo? Deixa eu derrubar esse monstro aqui Mata a filha da puta, vai, eu preciso comer ele Cara, você precisa se alimentar muito rapidamente o máximo possível pra você ganhar nível logo, tá pessoal? Porque se você não tiver nível, você vai rodar Eu tô no limite do mapa pra esse lado aqui, então agora eu tenho que ir pra aquele lado ali E cara, o esquema no início é fugir, velho, a gente tem que upar O monstro ele começa mais fácil, mais fraco do que os quatro caçadores Mas ele é sempre mais forte individualmente que cada um deles, pessoal Então a gente tem que tentar fazer uma estratégia que eu vou pegar um por um, né? Deixa eu derrubar esses caras aqui, eu tô vendo ali iluminações, eu não sei se é tiro, eu tenho que ficar de olho Eles vão vir dali, ó, eu já tô quase ganhando meu primeiro nível Ih rapaz, ó, um dos bichinhos deles ali já veio, eles tão atirando em mim Eu tenho que comer aqui, beleza, comi, agora bora correr, velho Bora correr, eu já posso evoluir, ó, eu já posso evoluir Se eu evoluir eu já vou conseguir dar uma canseira nesses caras cabulosa, galera É, eu já joguei, essa é a terceira partida que eu tô jogando de monstro E na moral, os caras não tão tendo chance pra mim de monstro, velho Eu sou bem melhor que os caras, porque eles não tão tendo estratégia Eles não tão se comunicando direito, eles não tão jogando em equipe Assim eles não vão ganhar de mim nunca, mano, de nenhum outro monstro, certo? Eu já consegui dar uma fugida maneira aqui Eu acho que eles não vão conseguir me acompanhar na velocidade, não? Se eles me acompanharem, eles vão vir um por um Acabou minha estamina, deixa eu evoluir, certo? A gente tem que ficar num lugar seguro Evolui, filha da puta Beleza, então, vamos evoluir rápido Eu já peguei o máximo de pontos no fogo E agora eu vou pegar o máximo de pontos no charge, pessoal Cara, eu tô pegando sempre o máximo, assim Porque aí dá uma desequilibrada cabulosa, mano Sério, cabulosa E o charge é bom pra fugir também Nível 2, eu já tô apto pra destruir os caras Deixa eu dar uma cheirada Vamos ver onde é que eles estão E se eles estão trabalhando em equipe, ó Não, por enquanto só tem um wildlife aqui, né? Só tem monstrinhos pra eu comer Então vamos comer um pouquinho Vamos me alimentar, velho Deixa eu destruir esse aqui Esse aqui é grande Deixa eu cuspir fogo nele pra ele morrer mais rápido A princípio, sim Você tem que usar suas habilidades pra matar os monstros largados mesmo E tentar ganhar deles Nossa, filha da puta tá mandando coisa, velho E tentar comer o mais rápido possível Eu já ganhei nível, então o meu monstro tá comendo mais rápido do que o normal Esse monstro aqui, pelo jeito, ele vai me dar 4 barras Beleza Vamos farejar e vamos ver se tem algum inimigo perto Não, por enquanto eu tô tranquilão, velho Os caras ainda não tão vindo pra cima de mim Melhor pra mim, né? Vamos pra cima desses aqui agora Deixa eu mandar cuspida de fogo neles pra matar os 3 de uma vez só E beleza Vamos começar a comer Eu vou comer 3 adversários aqui Eu já vou ganhar nível pra caramba Se eu ganhar 2 níveis, moleque Já era já Os caras não tem nem chance contra mim Ih, mas vai dar ruim Não vai dar ruim que eles tão chegando em mim aqui, ó Caralho Tô levando tiro já E eu acho que eu vou me ferrar, hein Deixa eu abrir o mapa, então Cara, eu sou muito mais ligeiro que eles, velho É muito maneiro isso Vai, vamos dar a canceira desses bichos aqui Deixa eu ver se eu consigo ficar furtivo por um tempo Beleza, eu tô furtivo Eu acho que eles me viram Acho que eles sabem onde eu tô Mas beleza, né, pessoal Vamos continuar fugindo, então Pode deixar de ser furtivo Vamos continuar correndo por aqui, velho Deixa eu andar com os pirelas de fogo aqui, marota Eles tão dando a volta lá por fora Eu vou conseguir comer mais um aqui, tranquilo E, velho, vamos tentar armar uma armadilha pra eles, velho Enquanto eles tão vacilando ali, eu tô ganhando nível, mano E eles não tão me vendo Deixa eu ficar furtivo por um tempo Eu vou voltar por onde eles me acharam Aqui, ó, que eles não vão me ver, velho Caralho, esse monstro desse tamanho furtivo é uma coisa bizarra, né Tranquilo, ó Quase ganhando mais um nível aqui Agora eu vou correr nessa direção Ih, rapaz Caralho, os caras colocaram um arpão ali Vocês viram, velho? Fiquei preso, rapaz Beleza, então, galera Se eles verem pra cima agora, eu ainda tô na desvantagem Mas, velho, se eu subir mais nível, mano Eles não têm chance contra mim Ih, rapaz, acabou minha estamina Beleza Tenho que tomar cuidado, pelo jeito o salto acaba com a estamina, né, velho? Eu preciso recuperar, então Deixa eu já cuspir fogo nessa criança aqui Beleza? Já assei a carninha, né, moleque? Demorou Tô quase upando Falta um bichinho, velho Um bichinho, muito rapidamente eu como um bichinho Eu preciso ficar ligeiro Mas o mais difícil não vai ser nem comer esse um bichinho O mais difícil vai ser eu achar espaço pra evoluir Porque eles estão muito próximos de mim E aí é perigoso, galera Lembrando Quanto mais você sobe de nível, maior você fica Mais forte Porém mais pesado também Então eu não vou conseguir fugir por muito tempo, tá? O meu objetivo aqui é comer só mais uma criatura E começar a preparar armadilhas pra pegar eles desprevenidos, tá? Então, vamos lá Eu não sei quando que esse vídeo tá indo pro ar exatamente, né Eu tô tentando gravar outros vídeos agora Eu gravei agora há pouco o primeiro vídeo de monstro E eu provavelmente vou dar uma distância pra esse vídeo daqui Então deve ter saído um dia depois e tal Mas agora a maioria das pessoas aí que tem Playstation 4 já devem estar Ih, rapaz, tá mandando eu correr Eles tão chegando Vamos correr mais, velho Caralho, eu tô pesadaço, mano Falta comer um bicho Eu não tô achando um bicho Que inferno, achei Achei ele ali, ó Tranquilo Vem, vamos aqui, ó Vem, monstrinho Vem, monstrinho Deixa eu queimar eles aqui, beleza Só preciso comer um, mano Só preciso comer um Maneiro Subi de nível Agora eu preciso evoluir, certo? Vamos tentar sair de perto aqui dos inimigos Tranquilo Vou me enfiar no meio das cavernas aqui Vou ficar furtivo E vou evoluir aqui dentro, ó Beleza Eu tô arriscando pra caramba Porque eu acho que eles estão próximos Evolui, filha da... Ai, caralho Ele não tá evoluindo, galera Tá falhando o botão Tá, beleza Consegui Tô evoluindo Beleza Eu acho que deu glitche ali na parede Por isso que eu não consegui evoluir Tranquilo Agora, moleque Vou meter Rock Troll nesse bagulho São os três que eu mais gostei no Goliath E... Tranquilo Vai, tá me evoluindo Evolui, evolui, rapaz Dois segundos Um segundo Evoluímos Agora é o seguinte, velho Só esperar Ó, o Power Relay é meu objetivo Eu tenho que destruir aquele negócio ali Eles vão vir pra cima de mim Eu não tô nem aí Vamos esperar só eles chegarem Agora eu quero ir pra cima deles, velho Agora, ó, já vi o cachorrinho da mina Aquele bichinho ali é um cachorrinho que ajuda ele, certo? Eles tão por ali, provavelmente Ó, o bichinho se movimentou pra lá, então Ó como eu fiquei mais lento Se ligou? Mas olha o tamanho da minha vida, velho Ah, agora seria bom eu comer também Pra eu recuperar energia, tá? Beleza Ó como eu tô forte Eu já mato os bichos de uma só É, energia não Recuperar escudo, né? Ali em cima do meu life tem um escudo Então o que eu achar de monstro pra comer na metade do caminho aqui Vou comer rapidamente Recuperar o meu escudo E ter mais uma vantagem em cima dos caras, velho Vida pra caramba Eles não vão aguentar comigo não, mano Eu acho que eu já vou ganhar já O que tudo indica Eu tô sendo mala? Tô sendo arrogante antes da hora? Tô Mas ao que tudo indica A vitória já é minha já, campeão Tem mais um bichinho ali, ó Esse bichinho aqui Ele é meio bostinho Ele dá quase nada de energia Mas tá valendo Porque é uma barrinha de escudo já Já tá bom já Quanto mais escudo, melhor Isso aqui pode decidir o jogo pra mim, né? Deixa eu ver se eu consigo subir aqui Consigo Ó, agora é o negócio, moleque Tenho que achar eles agora Agora trocou Agora não sou eles que tão me perseguindo, não Sou eu que tô perseguindo eles Cara, tô viciado no jogo Achei sensacional E que, nossa, mano Tô jogando muito o bagulho Vocês não tão ligado Eu não perdi nenhuma ainda E eu nem sei o que acontece quando perde Ih, aqui tem armadilha, ó O que eles tão fazendo? Eles colocaram armadilha aqui, velho Caralho Essa armadilha aqui o Trapper consegue colocar E manter a gente ou pra fora ou pra dentro Ué, eu consegui entrar Mas não vou conseguir sair, ó Não vou conseguir sair Me fudi Me fudi Fui ver como é que funciona Eu consegui entrar, mas não consigo sair Mas beleza, ó Já achei eles aqui, ó Já vamos chegar aqui, ó No dash louco, velho Já vamos cuspindo fogo neles aqui Puta, tô cercado por todos eles Tá, agora a gente tem que escolher os alvos Mano, eu ainda não sei qual que é mais fraco Qual que é mais forte Mas eu já vou pra cima desse aqui, ó Porque ele tá vacilando Porque ele provavelmente é um assalto Ele dá dano pra caramba Eu já vou destruir ele, velho Eu já vou destruir ele No rolê aqui, ó Já era O médico tá curando ele Mas não tem nem chance Já destruí Já tô cuspindo fogo Tô perdendo vida pra caralho Eu vou morrer, velho Eu vou morrer nessa bodega Cadê? Explode bomba aqui, rapaz Vamos pra cima deles aqui, ó Esse cachorrinho é chato pra cacete também Eles vão lá tentar levantar o outro ali, ó Eu não vou deixar não, velho Não vou deixar não Cospe fogo Cospe fogo nessa galera aqui, mano Levantou, filha da puta Vamos lá Vamos pra cima desse aqui Deve ser o médico esse aqui, ó Esse aqui é o médico que levantou o outro, certo? Vou pra cima dele, então Vamos lá Eu vou perder, vou perder Pensei que ia ganhar, vou perder Se der ruim aqui, eu vou correr, velho Tô nem aí Tô nem aí A gente corre se der ruim aqui Fogo na galera Fogo na galera Quando eles estão próximos assim É só mandar fogo, velho Se eles ficarem todos juntos É melhor pra mim Nossa! Tava tentando voar Peguei aqui o maluquinho no esquema já Beleza Esse aqui já foi já Vamos derrubar os outros dois ali, ó Tem dois juntos aqui, ó Vou derrubar eles agora, ó O Ezio foi o que levantou o outro ali Então vamos pra cima dele Beleza Vou derrubar também Dei dash nele Dei dash nele e foi pra pelar mesmo Agora no outro ali, ó Pedrada, pedrada Caraca, que filha da puta Eles tão se levantando, velho Eu não tô conseguindo Porque eles tão se levantando Tá, mas vai Não vou levantar mais um, não Já era Peguei os quatro agora Peguei os quatro Já era o rank Ih, filha da puta O outro levantou ali, velho O tal do Ezio O mais chato ali levantou, mano Caralho, foi o cachorrinho que levantou ele, velho Não sabia que o cachorrinho podia levantar também, não, garoto Tamo cercado Olha o meu nível, velho Olha o meu nível Bomba no Ezio Errei a pedrada Errei a pedrada Vamos lá Ele tá debaixo da água aqui Peguei Peguei Levei mais um Tchau Tá Se eu der muito que knock out nele, eles morrem Sai, cachorrinho Sai, cachorrinho Caralho, velho Que bicho chato da porra, mano Tá, vamos lá Vamos pegar eles aqui, ó O suporte morreu Eu vou dar uma canseira neles E vou fugir daqui a pouco Se continuar assim Porque eu tô levando desvantagem aqui, velho É muito pra cima de mim É muito pra cima de mim, caralho O assalto tá me dando dano com sua porra aqui Vamos pra cima do Rafa fez aqui, ó O Rafa fez Peguei 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 mais um Vai, que agora ele vai cair, filho da puta Aqui, ó Morreu, morreu Peguei ele de cima aqui, ó Vou gankar ele agora Que eu não tô levando muito dano, não Vou conseguir matar um Matei Tchau Valeu, falou É nóis Eles voltam, eles voltam Eu tenho um tempinho até eles voltarem Tenho que ir pra cima desse aqui agora Vamos lá Vamos tentar matar esse aqui também Bomba nele E errei Errei a bomba Vou ter que dar dash nesse filho da puta daqui a pouco, velho Vamos lá Derruba Eu já dei dois knock down nele Tá marcadinho ali do lado do nome dele, pelo jeito Tá nadando Caiu na água, se ferrou, rapaz Caiu na água, se ferrou Dei dash Assalto tá morto Tchau Vamos matar o cachorrinho Tá me enchendo o saco, essa porra aqui Tchau, cachorrinho também Bota fogo na Deise Rebenta a Deise na porrada Deise é NPC, se não me engano, hein Tchau, cachorrinho Tchau, cachorrinho Tchau, cachorrinho Não vai encher o meu saco mais não, rapaz Dash agora nos dois aqui, ó Caiu Caiu Desse caiu Desse caiu Beleza Ó o outro aqui na água, ó Zé Ruela Vem Vem em mim agora, rapaz Vem em mim agora, rapaz Olha, quase peguei Esse aqui tá com um boost de voar, hein Tá com um boost de voar Mas não vai ser por muito tempo não Acabou Acabou Minha estamina já tá abaixa já Eu não consigo mais pular Vamos pra cima dele aqui Ele não precisa saber disso Rebentamos na porrada, moleque Vou matar os quatro Vou matar os quatro, jovem Porque os caras não tiveram estratégia certa, mano Não souberam me caçar enquanto tiveram chance Agora aqui, ó É o fim, rapaz É o fim Chora, bichinho Vai no fogo agora, ó Tchau Tchau Queimou Queimou até a morte Demorou Eles vão voltar, velho Eu preciso terminar de exterminar eles Eu tô levando o tiro dele aqui ainda E vou lá fazer o objetivo agora Morreu Trapper is dead Tramorto Tio Cé Vamos pra cima do objetivo agora Meu objetivo é destruir aquele Power Relay ali, ó Já era, rapaz Vou dar um dash aqui, louco Olha só Nossa, tomei Filha da puta, velho Os caras já voltaram Sério mesmo? Vou dar uma canceira nesse negócio aqui Vamos destruir ele Vai, foda-se Tá, vamos lá Reventar esse bagulho na porrada Vou tentar Foda-se Eu vou perder Os caras já voltaram, mano E se eu levo o hit Eu paro de destruir, olha Vamos ver se eu consigo aqui Dar uma canceira nesse negócio Eles não tão me dando dano Esses arruelas Será que o fogo Meu fogo ajuda Essa bodega aqui? Tá, eu tô segurando o RP aqui Tô dando dano pra caralho Tô levando porrada Que sou a pomba aqui Vamos dar dash Vai, vamos dar dash Vamos matar todo mundo aqui Acho que eu vou ter que fugir, velho Eu vou ter que fugir Que o bagulho tá ficando louco pra mim aqui Deixa eu só ver a direção Beleza Tô preparado Vamos dar uma canceira nos caras aqui Pra eles pensarem que eles tão ganhando Eu vou derrubar eles aqui E vou sair correndo, velho Suporte morreu Tabulosamente morto ali Eu não posso morrer, velho Preciso correr Ou eu corro ou eu vou morrer aqui, caralho Mas eu não vou correr agora não, velho O bagulho tá louco aqui Não vai ser minha primeira derrota agora não, rapaz Só porque eu fui arrogante Meia pau Maldito karma Pedrada nele Toma, pedrada, rapaz Vai cair, vai cair também Demorou, caiu Caiu Qual que é o próximo? Tem um ali, ó Moscando ali, ó Tem um moscandão ali, ó Vamos dar dash nele Dash nele, rapaz Vai, garoto Vamos, monstrão Vamos já chegar no fogo aqui, ó Tô no fogo Tô no fogo, rapaz Caraca Tá cruel o bagulho, mano Peguei Peguei o Rafa Fez ali, ó Vamos jogar pedrada nele ali, ó No caminho, ó Acertei Puta que pariu Que pedrada bonita, Rafa Toma essa, rapaz Queimou Queimou Ah, moleque Eu nem precisei fazer o objetivo Matei todo mundo Estratégia é boa Vocês viram Pega um por um Arrebenta Tô indo pro nível 4 Eu não perco de monstro, garoto E hoje o bagulho vai ficar mais da hora ainda E se você gostou do vídeo Não se esquece de avaliar Deixando o joinha e o favorito Se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo Muito obrigado Te deixo até aqui Um abraço do Pai Tifa Até a próxima E valeu